Música Senor Oz, rapaziada Forte abraço a todos presentes aí hoje, né mano Pra mim é sim uma satisfação grande demais Porque sou cria daqui, nasci aqui, sempre vou ser daqui Independente do que aconteceu, independente do que fizeram Os humilhados serão exaltados, tá ligado Hoje eu represento a Zona Sul de São Paulo Hoje eu sou de São Paulo, funk de São Paulo Da quarta geração do funk, pra quem não tá ligado Como assim o Bobô, como o Frank, Alexandre Né mano, o Pelezinho que vem dessa nova geração Respeito a toda essa rapazada da nova geração Nós é lá de 1994, pra quem não tá ligado, né mano E aí, mais uma vez eu vou te falar Os humilhados serão exaltados, porra Sabeu por quê? Quem é de São Gonçalo faz barulho bem alto aí, tem orgulho de ser Uou Quem tem muita fé em Deus, faz barulho nessa porra aí Tudo que fizeram vai voltar, mano Eu tô aí presente, sabeu por quê? Mano, olhe pro céu e veja como é lindo Olhem pras estrelas, tu vai se encontrar sorrindo Se bater neurose, faz bola é nóis de novo A força da minha voz, que move esse meu povo Esse é novo bom, vou te cagar com ela Vai fazer o quê? Pois é cria de bandela E na humildade eu deixo meu alô É claro e evidente que o pônei voltou, vem Eu e minha vida Minha vida e eu Fatos tão marcantes de tudo que aconteceu Nas fases mais difíceis de tudo que passei Vivendo e aprendendo Hein, São Gonçalo? Eu e minha vida Minha vida e eu Fatos tão marcantes de tudo que aconteceu Nas fases mais difíceis de tudo que passei Vivendo e aprendendo Hoje me aprimorei Tomei duas cadeias E tive dois amigos que fizeram pra mim, sabe o quê? Nunca me esquecerei Passei dias sofrendo Mas apesar de tudo Eu ainda estou vivendo Me demonstrando fé Me lembro daquele responsável jacaré Falou que eu era forte Que eu tinha um talento Pra confiar em Deus Ia chegar meu momento No sabadão de sol Tava eu boladão Ouvi alguém falar Vai sair mais um irmão Tem de cara na grade Boladão cheio de ira Era o advogado e oficial de justiça Eu não acreditei Mas só que era verdade Dá um abraço aqui Alexandre, Bobo, Frank Sabe o porquê, tuduzinho? Chegou a nossa liberdade Eu e minha vida Foi a minha vida e eu Fatos tão marcantes de tudo que aconteceu Nas fases mais difíceis de tudo que passei Vivendo e aprendendo Hoje me aprimorei Eu e minha vida Minha vida e eu Fatos tão marcantes de tudo que aconteceu Aí Bobo, Alexandre Meu respeito MC Frank, MC Duduzinho, MC Pelezinho Todos os MCs presentes Meu mano Fabinho Tá ligado? Essa aqui eu vou cantar Porque senão eu vou ficar maluco, neguinho De repente vocês não conhecem Mas foi o que aconteceu Quando assim eu saio daqui Tá ligado, mano? Nem no enterro da minha mãe eu pude ir Porque a covardia tava presente, mano Mas aí Mãe Senhora Marosa Bagulha doidão, velho Bagulha doidão Tá em São Gonçalo Mãe Dá-me o perdão Pois dessa vez não tive culpa Senhora Sabe Caralho Bagulha doidão Mãe Mãe Peço perdão Porque essa vida é maluca Senhora Sabe Caralho Mãe Eu vim em Deus porque ele nunca vai falhar Trinta moedas fez um jogo mais fácil lá Tava no shopping de rolé com meus parceiros Tinha um dele que não era verdadeiro Fantasiado fez de tudo pra eu rodar Simpa, queria A luz brilhou A luz brilhou naquele momento Estava de presente Os traços Por enquadrado e perguntaram o meu nome Eu respondi Mente blindada O carinha tava sério Mal respirei Eu já tava lá no prédio Desconfiado Perguntou qual era a minha Ganha dinheiro Caralho Pegou meu filho E levou como refém Simpa, queria Prender os meus bens Moleque firme Só falando a verdade Os caras ria Porque tava tramado Maior neurose Mas eu fui inteligente Libertaram os caras E eu Panela cheia Caralho, babulha doidão Seu neurose, moleque Mas Deus tá no controle Sabe por quê? Ontem Eu fiquei mal Fazeram Eu tô bem pra caralho, neguinho Antes de tudo Aí Posso? Só de lágrimas aqui Não é pra forjar porra Não, tá ligado, mano? Só pra dizer que eu sou homem, mano Eu sou homem Tô aqui Dentro da minha favela, neguinho Aí Com a minha rapaziada Pones Posso falar? Você é um cara verdadeiro Você é um cara que eu tô em São Paulo toda hora A gente sempre troca uma ideia Às vezes a gente não precisa falar O que tá acontecendo na vida do cara Mas a música Já diz tudo A gente que é funkeiro Uma hora a gente escreve uma música de felicidade Outra hora a gente escreve uma música pras mulheres Mas quando a gente para pra escrever uma música de algo que aconteceu na nossa vida É isso que acontece O choro acontece Então Roda de funk é isso aí, meu irmão A gente não tá aqui Pra ficar Cantando o tempo todo Só alegria A roda de funk é pra gente poder falar um pouco Do que acontece na nossa vida No dia a dia Então, Pones Parabéns por você estar em São Gonçalo Se você tá pisando aqui É porque você é homem de verdade E eu te amo do fundo do meu coração Tá ligado, né, moleque? Aí Esse cara aqui Esse cara aqui Você, tá ligado? Que vários momentos difíceis tiveram na minha vida Como tem um montão por aí Rogerinho Peixinho Foi o cara que me tirou do crime Tá ligado, mano? Me tirou com o fuzil da mão Tô falando aqui em frente às câmeras Não tenho vergonha de falar Eu era bandido O cara me tirou E hoje eu sou o que eu sou Hoje eu tenho o que eu tenho Hoje eu tô onde eu tô Porque eles acreditaram Porque vocês acreditaram Porque vocês escutam o nosso som Tá ligado? E aí? Se alguém foi acusado de algum bagulho aí Se for verdadeiro, mano Não peita Não dá mole não, tá ligado? Peita, mano Peita porque quem tem honra vai voltar, mano Se eu não fosse homem Hoje eu não tava aqui Tá ligado? Mas eu sou homem, mano Sou favelado Sou fanqueiro E respeito a cada um que tá aqui Tá ligado? Tá ligado? Música 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 Obrigado.